Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde Que vai te levar pra casa com o chofer que eu te conduz Pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus Todo tipo Austin Powers com o Mojo Bem vilão à la Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo Bingo, aperta o single Que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha que azar ser tipo Charlie Harper E viver ganhando chana só pra fazer jingle Ropes, grana não, pera, grana Dizem que eu não tive a manha Só que você não é nenhum Tupac só porque tá de bandana Se essa boca fosse minha Eu andava, eu andava só de AK Eu vendia, eu vendia vários bãs E depois eu ia pro baile só gastar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar É que ela ama os animais e eu sou o bicho Suas amigas me reciclam se jogar no lixo Nono, falta tempero O que falta é dinheiro Mas nós em quatro paredes pode deixar que eu capricho Eita, que mina é difícil Mais fácil achar ouro dentro do que tal de casa Bicho, ela é meu vício Mas nunca me responde, é mais fácil falar com a NASA Mas hoje ela não me escapa Falou que a 19 tá encostando pra casa A campanha tocou, tô entendendo nada Toda descontrolada, cheia de ideia errada Noga, essa mina é uma maluca Disse pra mim que sabe mais de sexo do que a Laura Miller E também que me encontram no Tinder E que o ventiche dela era me ver dançando thriller Gente, diz, pistei ela no Milwaukee Descendo a escada na manobra do Lee Hawking Ainda diz que meu sonho era de loja Essa porra louca mesmo e fiz outra pro TikTok Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele tem tua bunda E tua bunda é um anjo que roubou meu coração Ah, se essa bunda fosse minha Ia morar nela, fazer dela moradia Ia casar com ela, o pai pré dela adoraria Ia dar radiada só de maquinada, vem dela pelada Porra, igual ganha na mega todo dia Toda linda, mó ousadia Negra tá louca e toda princesa Que é uma louqueira, fala gatinha Se não for eu, quem mais seria? Um já tá confundi? Eu não sou igual teu ex-otário, tá? Não me confundi? E mesmo que confunda Vamos esquecer esse assunto Que o assunto principal é sua bunda Thug não tem dó de ninguém Ela vem rotacionando a pelvis Fala da gang, rock só vem Porra, o pré dela tá Elvis Elvis só rock, eu sou louco Dona da festa do bonde dos ocho Cinco Fumando mota E batendo na tecla Que o nosso presidente é escroto Plato, plomo Eu prefiro a bunda da morena Que tira meu sono Botei uma faixa amarela Na entrada da favela Pra saberem que a bunda dela tem dono Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Ai, ai, meu Deus De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar E não é que brilhou E não é que brilhou Não é que brilhou Só pro seu olho brilhar E não é que brilhou Obrigado.